... Tinta a borhola Fala galera do canal Hooliplaygames, tudo tranquilo? Manos aqui quem falando com vocês é o hooligans estamos aí com mais um vídeo de todo mundo Estamos aqui Vamos fazer Toy dos Magos Eu convido vocês a passar um pouco de raiva comigo Se bem que vocês já passaram raiva no começo desse vídeo Mas, convido a passar mais um pouquinho Se você está nesse vídeo achando que é um vídeo de tutorial Então por favor, só sai Porque meu amigo, aqui o bagulho vai ser louco Eu sei algumas coisas, eu vou tentar fazer aqui o do Druida Tank Eu estava quebrando a cabeça com os caras na live ontem Eu estou arrotando porque eu tomei coca e agora não consigo parar na garganta Mas vamos lá, vamos preparar É a primeira tentativa do dia Antes que essa torre vá embora e eu não consiga fazer Vamos entrar no bagulho do Cru Estou exalta a samba nessa parada aqui Ajeitar minha cabisetinha Enquanto ele vai falar Cara, a gente vai ver essa introdução aqui um milhão de vezes só hoje Prepara o corpo A alma Eu estou usando aqui O frasco de 10 mil cicatrizes Que dá um buffzinho de vigor por uma hora E é bom com o bagulho de guardião Elixir guardião Este efeito continua após a morte Ele continua após a morte E a gente tem a poção do poder prolongado Que dura apenas um minuto Eu uso toda a batalha Mas O bom disso aqui é que dura após a morte Dá para tentar quatro horas aqui E o negócio é o seguinte Nessa primeira fase vai vir um monte de ad Eu tenho que ficar matando um olho que aparece aqui Senão ele me joga para fora da plataforma Os infernal que vem me joga para fora da plataforma Os bichos dão muito dano se eu ficar na poça do boss aqui Eu vou tomar um dano fudido É porque vai estacando aqui um brainer night também Então Mano A única coisa que eu tenho para fazer é chorar Puxar aqui a nossa forma de Ursão Ó Essa é a forma antiga né Porque depois desse vídeo com certeza A gente vai estar na forma nova Aí eu já vou puxar ele para o meio da Da Cara eu estou muito sem dedo velho Eu não faço nem ideia do que eu faço Olha lá Apareceu o olho Apareceu o olho Eu dou um tab E já tento matar ele o mais rápido possível Ele vai castar um drenar vida também Ih já sumou nos Os pelegos Olha lá Eu espero ele castar esse drenar vida Eu vou nele Dou o interrupt Vou bater um pouquinho nele aqui Beleza Agora eles vão vir me louco Quente Matou ele Matou ele Caraca eu já tomei um dano bruto Tá vendo Esses bichos vem Comendo Vem comendo Ó Drenar vida Interrupt Pior que agora Ele já chamou infernal Já chamou infernal Tá vendo o stack ali Já tem dois stack Ai meu Deus do céu Vou ter que usar o cooldown Da arma Ai caralho Fiz errado Fiz errado Só que agora O maluco Me ajudou E colocou um orb ali Ai caralho Vai casar Drenar vida Ai cadê esse que eu Eu dei um interrupt nos caras ali Que senão ia ser foda Ó o olho 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 Meu Deus Não pode esquecer de matar os olhos Se esses olhos Se esses olhos aqui Se esses olhos aqui ficarem vivos Iam me jogar pra fora Com toda a certeza do mundo Matar esses bonecos aqui Cara eu to indo até bem Pro primeira tentativa Apareceu um olho lá na PQP Vai dar uma drenar vida Eu dei um interrupt nele E vou tentar levar o olho aqui Boa O infernal me manda pra fora Então eu tenho que tomar Um cuidado absurdo Vou matar esse olho aqui Antes dos Caralho Preciso me curar Nossa Moral O cara tá doendo da minha vida Tomei uma bica O infernal Que me mandou pra longe Caramba Ai Vou ter que usar O bagulho da minha arma Artefato pra poder Matou Matou Meu Deus Matamos de primeira Esse maluco Desvia desse negócio Tem que sair dessa poça Passa no Ai Boa Acho que ele castou Não Ele tá dando Aniquilar Aniquilar dói Fudeu mano Fudeu Ah Matou o vele Mano Matou o vele É porque tipo Eu tenho que guardar Meu codal defensivo Cara Eu preciso guardar Meu codal defensivo E depois eu tenho que ficar Limpando o ad Basicamente Ficar limpando o ad Mano Pra uma primeira vez Foi muito boa Foi muito sossegado Cara Eu tô tremendo A mão fica assim Caralho Veio Vamos ali reforçar Os itens Eu vou tentar Por uma hora Isso aqui No vídeo Se não der certo Torçam por mim Para até o final Desse vídeo A gente ter conseguido Fazer essa bagaça Foi uma try Muito boa A gente começou Muito bem Porque na segunda Eu fico meio perdido Eu tenho medo Do boss recuperar a vida E aí quando ele Dá o aniquilar O aniquilar Dói Mas dói demais Eu não Se ele castar aniquilar Acho que 3 ou 4 vezes Eu vou pro saco Então Começamos bem Começamos tranquilex Não passamos tanta raiva Porque foi uma tentativa Que mostrou mais ou menos Pra que a gente veio Conversa aí de novo Meu amigo Eu tenho que guardar Eu tenho que usar mais O rugido incapacitante Pra deixar os bichos desnorteados Guardar o máximo possível A fúria do adormecido Que é a minha arma Artefato Porque ela recupera a vida Quando eu dou dano 25% né Então É isso mesmo? 10 segundos Evitando 25% do dano Receber Refletindo Na natureza Volto para os seus atacantes Ah ele reflete Eu achei que me curava Essa bagaça Evitando 25% Todo o dano Que você vai receber Refletindo É só reflete mesmo Jurei que Que eu me curava Quando eu usava Essa parada Então vamos Mulher Deixa eu usar Pote Chama o bicho Pro meio Pro velho Dar umas porradas Melee nele Ele já vai Summonar o olho Porque ele Olha ele já deu um Ele já deu um Drenar vida Mano Mas eu tô ligeiro Olha o velho Agora representou Ele já Ele não quer Aí boa Ah não Agora fodeu Ah não Eu tava esperando Ele castar O drenar vida Pra eu poder pegar Dar o dash Nele Mas aí eu tomei Uma bicuda Do olho Não dá Pra deixar o olho Vivo Não dá Simplesmente A gente fez Uma try Muito boa E uma try Muito zoada Muito bosta Galera Pra quem não sabe O que é a torre dos magos A torre dos magos É o inferno Que depois você Começa a fazer As quests Do seu artefato Você pode vir aqui E ela vai construindo Nessa mesinha aqui Todo mundo que tá No servidor Ajuda a construir A torre dos magos Então só vem Contribuir Com a moedinha Que você ganha Quando você tá fazendo Quests Nessa moedinha aqui Suprimento de guerra Da queda legião Só fazer essas quests Mundiais aqui Esse bando de coisa Que ela vai liberar E aí você vai jogar Com a spec Que você quer pegar A aparência No caso Eu tô tentando Pegar aquele ursão Bolado Que fica assim Com as mãos Tudo Muito louco Só que Do jeito que eu tô jogando Eu acho que Falta skill Falta skill pro menino Mas se eu não pegar Dessa vez Se eu não pegar Nessa semana Geralmente a torre Fica dois dias up Aí ela quebra E aí a galera Em mais uma semana Constrói ela de novo Aí na próxima semana Eu vou tentar Subir meu level E conseguir um lendário Melhor Sei lá Como eu disse antes Isso aqui não é um tutorial Cada um joga Do seu jeito Então eu só espero Conseguir Mesmo no bando Cara é duas horas Essa conversa aqui Que é foda Meu amigo É triste Usar pote Chega aí Ô velho Dá mó um dano Aí velho Que seu daninho Tá meio Olha lá O cara já deu um drenar O ideal Toda vez que eu venho Pra ele aqui Eu dou Uma skill melee Olha o tanto de vida Que eu já consegui Arrancar ele no primeiro Foi show Foi uma boa Ó Esse olho vai me jogar longe Morre olho Tem outro olho Lá atrás Véi Ó Deu drenar vida Dá mais um stun Nesses molecotes Aqui Matar o máximo De ninguém que eu puder Puta Agora fodeu Tive que usar o CD Tudo Véi Porque Eu usei na ordem Errada Agora tá foda Eu tô correndo pra cima do infernal Meu Deus Ele tá drenando vida Mata o olho Gastei o bagulho De incapacitar À toa O cara me jogou no olho Obrigado Só que agora Eu não vou ter Mata eles logo Caraca é muita coisa Pra gerenciar Vai ter um olho lá atrás Só anda pra trás Se o infernal Tiver morto Mano Que se Ele não tiver Pegar essa cura aqui Ah Gastei Bosta Vem Matamos 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 de novo Como é que desvia Essa puça Dá um dano chato Caralho Que dano é esse que eu tô tomando Ah Tomei uma bicuda Tomei uma bicuda Mano Tava muito bem Ai Ai porra Mano eu vi o orbe A hora que eu fui na direção do orbe Eu tomei a porrada Não creio mano Não creio nisso Ai Cara eu tava muito bem Nessa try Os caras falam pra não sair Quando termina Mas faltou muito a vida dele Tem que ficar de Cara eu não usei O rugido incapacitante Não usei Idiotamente Eu não usei Essa skill aqui Poderia ter me Me dado um tempo ali E eu não ter tomado A bicuda do infernal Tomei a bicuda Do infernal Porque eu fui Idiota Basicamente isso Mano Eu quero Conseguir Vamos lá mano As nossas try de hoje Estão muito melhor Do que as try de ontem Na live 10 mil vezes melhor 30 mil vezes melhor Tô até Tô até ansioso Sabe essas canetinhas Você pega essas canetas Aqui pra você ficar apertando Quando você fica ansioso Pra não passar raiva Porque eu tenho marido De comer unha Então eu como meu dedo Se eu Se eu não tiver nada Pra fazer aqui Eu me fortaleci Com as almas E meu Bum Cara Foi uma try Muito boa Foi uma try Muito boa Esse primeiro maluco aqui O Varys Tá morrendo Até que relativamente bem Então Vem cá Você é só um obstáculo Eu vou tratar Eu vou tratar Desculpa Olha lá Ele sumou No Ulana Já vai dar um Dream Life Boa A preocupação É quando Vem os Aids Mais um Dren Agora começou a vir Infernation Ih Vem o Aids Ih Vem o olho junto Ah não Fiquei parado Você viu o que é a merda Eu fui virar Pra bater no olho E o Infernal Deu a batida E me jogou pra fora Agora Foi Zoado Zoado Vamos de novo Zem mais delongas Tem outro maluco aqui Xamanzeira Tentando pegar a aparência dele Cara Quando essa torre aparece É um deus nos acuda Todo mundo fica Ah Aparece Vamos pegar A expansão tá acabando E todo mundo fica Pilhado Eu só quero essa de urso aqui Depois o resto O que vier É lucro A de healer Não é tão legal assim Tão top O negócio é jogar na calma Na humildade Queria agradecer Todo mundo que deu dica Na live ontem Desculpa a hora Que eu fiquei estressando É porque Depois de duas horas Tentando fazer isso aqui Manos E aí você vai E toma uma bicudinha Uma bicudinha De leve E morre Vem mais pra cá Vem Vem mais pra cá Já vem os Os manoletas Vão direto Diretão Eles não tão tomando dano Vem Ai corri pra cima Do infernal Que beleza Tem hora que os bichos Não tomam dano Cara Isso que é estranho Eu tô rachando De dar patada E não morre Olha lá Vem os caras de novo Ai meu Deus do céu Casta o bagulho da vida E vem É porque ele dá um Drain life Tá ligado Ai esse Drain é Fiquei muito tempo Ai carai Corri Já tomei um infernal Usado na cabeça Pode dar tab Vem Fudeu 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 Eu tô muito Perdido nessa luta Isso Caramba Vai lerdo Eu não tô conseguindo Limpar O zad Véi Não tô conseguindo Limpar esses corninhos você viu que eu tô até a hora que o dano não aparece cara, eu tô apertando e parece que eles não tomam nada de dano não sei, não sei galera, eu tô meio parado com o conteúdo de o pan do personagem porque a senhora Lininha formatou o PC dela, aí ela tá instalando as paradas do WoW lá, baixando tudo certinho, e aí amanhã eu acho que a gente já vai gravar e provavelmente amanhã mesmo já sai o vídeo, tá? então, fiquem ligeiros não percam a sua série favorita a sua série predileta aqui do canal antes só tem uma série e tem a do PVP que eu nunca mais gravei nenhum vídeo mas vou gravar, calma que eu vou gravar a fração do meu poder vou usar esse aqui também aumentar minha agilité olha lá, ele já para pra castar ali mesmo para de castar aí, vem cá olha lá, deu rugido o bagulho ali e não deu dano nenhum tem hora que eles me ignoram completamente mata o olho, mata o olho cara, eu tive que dar um dash nele senão ia dar muito ruim olha, eu nem matei um ele já está subindo no outro morreu, morreu o infernal ai, eu vou tomar um hit kill eu vou tomar um hit kill cara, eu estou sem nada para me curar tá vendo, é isso que não pode acontecer olha olha o olho me mandar para fora ah, gastei o orb os cara foram tudo no Velen, ai meu Deus, não morre Velen gastei o orb, cara, o orb estava escondido no meio dos infernais ali, eu não vi ai, os bichos foram no Velen, eles castaram aquele negócio que fica explodindo, já era não tem nem o que fazer e tem hora que a vida dele, cara parece que tem rodada que eu jogo a vida dele desce muito rápido muito rápido e tem hora que demora um ano vai entender, né será que eu estou usando tem alguma outra magia que eu posso utilizar para para você ver, isso aqui eu não estou usando instinto de sobrevivência reduz 60% do dano recebido cara, isso aqui precisa ficar aqui do lado isso aqui aqui, isso aqui aqui gastei o CD do negócio bom, agora reduzindo em 60% do dano recebido pode ser que melhore um pouco minha situação vamos gastar isso aqui, acabou acho que tem hora que o Velen dá umas porradas dá umas porradas melee nele, eu acho que é por isso que vou tentar puxar ele para cima do Velen e não vem, e não vem ele é teimoso não, então vou TOGBR então eu fiz o inning vou Yosh cook além disso aqui eu fiz o Information todo o exemplo que eu vou passar eu vou ponente aqui eu vou passar aqui eu vou passar aqui eu vou passar aqui eu vou passar O que é isso? Cara, se eu não usasse o CD ali, eu tinha morrido nessa Uhul, picudinha Isso aí, velho, rebenta esse vagabundo Olha o dano que dá esse maluco Sozinho, olha o que ele fez com a minha vida, mano Morreu Cara, eu já vou gastar um orb já, velho Na moral, eu preciso recuperar a vida Pra dar um Um sossego Negócio me empurra muito, cara Hum, aniquilar dói, aniquilar dói pra caralho Ah, mano, ele tá se curando, cara Eu não vi ele castar a habilidade Agora eu não vou aguentar mais Ele tem uma habilidade aqui, ó É, a habilidade chama... Reflexão retorcida Eu vou ler pra vocês o que que ela faz Quando o alvo sofre dano A reflexão retorcida cura 5% dos pontos de vida do atacante Cara, tava 40% A vida dele é que não tá vendo pra vocês Porque... Tá bem aqui atrás dessa negócio de follower Ele... Ficou com 40% Só que eu não vi ele castar a reflexão retorcida Eu não dei o interrupt que eu tinha que dar nele E ele encheu a vida Aí... Aí, hashtag chateado, mano É difícil, cara É difícil O primeiro boss A gente consegue pegar a mecânica muito fácil Porque a gente faz ele toda hora Toda hora, toda hora, toda hora Quando a gente não tem o azar De ser bicudado pra fora Ou, tipo... Usar de te rebentar Ou matar o Velen Dá pra fazer, tranquilo Mas o problema é o segundo Que a gente faz, tipo... A cada 10 tentativas A gente enfrenta ele o quê? Uma, duas vezes? No máximo Aí... Pesado, velho Mas foi uma boa try também Não foi ruim, não Eu tenho fé Que até o final Dessa torre dos magos Eu vou pegar essa aparência, mano Eu pegarei Eu vou só editar Certeza que não vai ser nesse vídeo Mas eu vou editar o vídeo Vou postar Pra vocês verem meu sofrimento E... É nóis Vamos lá Vamos tentar mais umas duas vezes Nesse vídeo aqui Deixa eu ver Cara, eu não usei a pote Véio Eu tô... Cara, eu não usei a pote de uma hora, mano Podia ter ganhado essa fita já, hein Se eu tivesse usado essa pote aqui Junto com essas outras duas É... Quando o cara é noob Não tem jeito Não tem jeito Vamos usar aqui a potezinha de uma hora agora Beleza Você vai ver que diferença que vai dar, mano Essa poção aumenta 2k de vigor, meu Quase O debuff que estaca nessa poça aqui É justamente a respeito de vigor Eu perco o vigor Eu tenho que trazer o bicho pro Velen Eu quero que o... Que ele... Eita porra Que susto que eu tomei Que esse infernal caindo, mano Hum... Agora eu vou tomar porrada Vou até usar essa bagaça Antes dele dar o Drenar Vida Usei o dash Pra poder escapar do dano do... Dos bichos que ia começar a estourar em área ali Ia doer, mano E aí Vamos lá. O infernal fica dando dano em ar e eu fico indo embaixo dele. Eu sou idiota. Cara, tem hora que eu tomo muita porrada, velho. Olha, sorte que eu dei esse dash. Se eu não tivesse dado esse dash, eu tinha morrido. Meu Deus, o infernal voltou. Veio só tudo agora. Fudeu. O que é isso, velho? Cara, tem hora que eu faço umas cagadas aqui que eu nem sei o que eu tô fazendo. Caralho, eu sumorou três infernal, velho. Como é que eu vou matar o outro maluco com três infernal na minha cabeça? Quatro infernal, velho. Não dá, não. Tem hora que ele apela, viu? Vou falar pra você. Tem hora que ele apela pra arregaçar, mano. Morre. Morre. Ah. Começamos bem, já sumorei com... Com 10 mil bichos aqui Cara, eu preciso ver ele castar essa habilidade Meu senhor Ai, vai doi, vai doi, vai doi, vai doi Ai, porque eu não tô na forma de urso Ah não, velho 19% Cara, 19% velho, 19% Cara, cada try dessa é muito, é muito pro meu coração Ó, o Velen consegue arrancar 1% dele ainda, mano Mas aí vai juntar esses bichos, esses bichos que matam o Velen Vai começar a estourar ali Vai Ai, caraca GG Torre dos Magos estala quando o tempo para Manos, eu vou fechar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo, cara Mas vocês tão vendo Essa foi uma excelente try Eu tô quase, eu tô quase Eu tenho fé Que até amanhã Até esse vídeo ser postado Eu já vou ter conseguido fazer essa parada E aí eu mando um alô lá no Discord Pra quem segue o Discord Pra ficar ligado Mando um print bonito, sensual E qualquer coisa a gente vai trocando ideia pelo Discord Quem segue a página Quem segue o Instagram lá A gente pode me chamar Que é nóis, beleza? Manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Desculpa aí o transtorno que a gente causou nesse vídeo Obrigado pela presença de vocês Sempre pelos comentários Pelo apoio Por tudo Vocês são foda Tô aqui só por causa de vocês Meus queridos E porque eu gosto de jogar um golzinho também, né? Tamo junto Ruligas vazando Aquele abraço É nóis, crã Torce por vir essa bagaça Uh